Música Amanhã tem esporte radical na ilha Pochá em São Vicente, é o campeonato paulista de Carve Bird. Quem tem os detalhes é a repórter Tatiana Jorge. Olá Tatiana, pra quem não conhece como é esse esporte, por que podia explicar pra gente? Bom dia pra você. Bom dia Vanessa, bom dia a todos. O Carve Bird é uma esferse de surf sobre rodas. Os praticantes se equilibram em cima do carro e esse skate aqui é um pouquinho diferente. Ele foi criado pra imitar os movimentos em cima de uma prancha de surf. Só que não é muito fácil se equilibrar nele, não. Por isso a gente vai conversar agora com o André, que é responsável, é o organizador do campeonato e é ele que vai explicar pra gente como ficar em cima. Então André, é muito difícil? É um pouco, precisa um pouco de prática, Tatiana. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer esse espaço que a Tribunal está nos fornecendo pra poder estar divulgando essa modalidade do nosso evento. E falando sobre esse equipamento, é o Carving Board, é um equipamento que é o clone, é como se fosse o surf do asfalto, né? São Vicente é uma cidade pioneira nesse tipo de esporte. A primeira competição do estádio do Brasil, nós que realizamos aqui em 2007. E esse esporte cresceu muito no Brasil. Ele foi criado na Califórnia pelo surfista americano Brad Gerlach. E nos dias que não tinham ondas, eles procuraram o equipamento que mais se assimilasse ao surf. E esse equipamento, Tatiana, se você dá uma olhada aqui, a gente pode mostrar. É um cheque de madeira, né? Com rodas e slicks. E nos eixos tem molas, onde você consegue ter uma inclinação até de 45 graus. Onde você consegue imitar as manobras do surf. Eu vou mostrar aqui, Tatiana. Você consegue fazer as cavadas, né? E é um esporte muito praticado aqui na Elia Porchat. A nossa equipe aqui, a equipe Camicarve, é uma das melhores do estado. E nós estamos agora aí realizando o primeiro Carve em Ilha, campeonato paulista. Então, enquanto você está falando, a gente está vendo algumas imagens, André. E o interessante é que o importante aqui são as manobras e não a velocidade. Isso. Na verdade, é tudo um conjunto, né, Tatiana? A gente, a comissão jogadora, analisa estilo, velocidade e radicalidade. Então, os atletas estão liberados para descer 300 metros de ladeira, fazendo todo tipo de manobra, que tenha a ver com o surf. O esporte só é praticado em ladeiras? É, ele é mais praticado em ladeiras, né? Esse equipamento, ele é totalmente resforçado justamente para isso. E você consegue, na calibragem dos pneus, ter mais velocidade ou menos velocidade. Então, é tudo um conjunto, né? Juntando os eixos que têm molas, os pneus slicks, esse shape mais alongado. Então, você consegue ter aí, conseguir, consegue trazer o surf do mar para o asfalto. E para parar? Tem freio? Na verdade, o freio do Carve Board não tem. Você consegue ir zigue-zagueando e ir flexionando o shape para você conseguir ter uma frenagem, vamos dizer assim. Nós vimos algumas imagens do pessoal caindo. Isso é muito comum, é preciso usar equipamento. Totalmente. Até a competição, não desce ninguém, nem entra na competição se não tiver os equipamentos obrigatórios, que é capacete, joelheira, cotovelheira, as luvas, que também são necessárias para a realização das manobras. Vamos falar agora do Campeonato Paulista, que acontece amanhã aqui no Ilha Pochá. Qual que é o percurso? Isso, nós teremos aí, Tatiana, 300 metros de ladeiras, o primeiro Carvinho, ele é o Campeonato Paulista de Carve Board. Os melhores atletas e equipes do Estado de São Paulo e do Brasil estão presentes. Nós temos aí atletas já do Rio de Janeiro, que acabou de chegar agora, Brasília, Minas Gerais. E é um evento que ele é pioneiro aqui na cidade, é único no Estado e também no Brasil. Obrigada, André. Vanessa? Obrigada, aproveitar que você está aqui então. E a gente vai novamente ir a Pochá em São Vicente, então, para conhecer outros detalhes do Carve Board. Quantos competidores vão disputar amanhã o Campeonato Paulista, Tatiana? Então, Vanessa, são 50 atletas. Eles não vêm só do Estado de São Paulo, não. Tem de Brasília, Minas Gerais e até do Rio de Janeiro. A gente vai conversar agora com o Carioca, que é o Pedro e o Chavo. Tudo bem, Pedro? Sua primeira competição, você veio a São Vicente só para participar? Só para participar. Estou saindo do Rio de Janeiro para representar aqui o Rio de Janeiro, porque lá não tem essa competição. Estou vindo com tudo para representar, né? O que você acha da pista aqui? Enquanto ainda não olhei, mas estou com meus camaradas aqui e com o apoio deles eu vou conseguir representar bem o Rio de Janeiro. Obrigada, boa sorte. Então, a gente vai conversar agora com o Jorge Malvadão, ele que é campeão brasileiro da modalidade e que começou no Carve Board por acaso, né? Você era surfista, não tinha muito tempo e resolveu ir aqui para a pista. É, na verdade é isso. A gente tem que trabalhar o dia inteiro e só pega onda final de semana. Aí conheci o Carve Board, que é o surf no asfalto e começamos a praticar, porque a gente tem a chance de praticar à noite, né? Depois do trabalho e começamos a dar certo, se interessar e se inscrever em competições, em encontros e participar de tudo. Formamos uma equipe, que é a equipe Camicarve, que hoje está aí representando São Vicente pelo país. É uma equipe grande, né? Que participa de todos os campeonatos. É, nós somos sete atletas e a gente participa de tudo que é competição, encontros de Carve Board e a gente procura sempre estar presente. Obrigada. Então, a gente vai conversar agora com o Gustavo Peixe. Ele é campeão paulista de 2007, é da mesma equipe que o Jorge. Tudo bem, o que tem de especial nesta pista? Ela é conhecida como Interlagos do Downhill? Interlagos do Downhill, ela é conhecida, porque ela é íngreme, estreita e, além disso, ela proporciona você poder fazer o surf também, que tem as garagens, você pode estar entrando, dando rasgada, tem as calçadas, você pode estar dando um flutter. Então, olha, é bem legal. Tem as curvas também, que a maioria não tem, né? De todas as pistas que você já competiu, qual é a diferença dessa principal? Então, a diferença é essa, que tem as garagens, tem as guias, que nas outras não tem. As outras são largas, são íngreme, mas não tem essa possibilidade de você estar podendo fazer o surf, né? Então, essa competição, ela é especial para vocês? É, especial, bastante especial. Ainda mais na nossa casa, né? Onde a gente anda todo dia. Obrigada, Gustavo. Boa sorte. Então, agora a gente vai conversar com o Bressane. O Bressane, ele é pioneiro no esporte aqui em São Vicente. E sabe como é que o pessoal conhece? Como especialista em criar manobras. Tudo bem, Bressane? Então, é muito difícil criar manobra? Manobra tem todo um ritual? Não, com certeza, né? Primeiro a gente, na ladeira, a gente tem uma ideia, depois a gente dá uma trabalhada nela em casa e depois coloca ela no pé. Então, eu vou pedir para o pessoal trazer para você um skate aqui. Pode ser, por favor? Um carve, né? Que é um skate modificado. Você mostra para a gente alguma coisa, então? Então, tem... Ó, o André já me explicou que é difícil mostrar, a gente não tem uma ladeira aqui, mas ele vai mostrar só um pouquinho como é que ele cria esse... como é o processo de criação das manobras. Tem uma que sai com o pé, que eu travo ela aqui na roda da frente. Aí eu levanto e dou um 180 com o skate. E tem a outra, que o nome é muito comprido, que eu ia pedir até para o Jorge Malvadão me ajudar aqui, que eu ainda não consegui decorar o nome dela. Jorge, qual é o nome da manobra? É o Hang 5 No Foot 45 graus em greve. Tá, eu vou deixar para pronunciar esse nome na próxima edição, tá? Eu vou demorar um pouquinho para decorar também. Mostra para a gente como é que é. Porque essa manobra é o seguinte, eu coloco o pé na ponta aqui, né? Eu chuto, que seria o No Foot, e levanto aqui em 45 graus e continuo descendo com o skate. Tem que saber fazer isso direitinho, porque senão é perigoso. Tem, né? Que nem essa manobra aí, você pode ir para frente e o skate vir e bater na sua cabeça. Obrigada, Bressane. Voltamos ao estúdio, Vanessa. Obrigada, Tatiana. É impossível decorar o nome dessa manobra. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.